O que vocês fizeram? O melhor pra ele Você tá fazendo aquela fé horrorosa Você elogiou o cabelo dela Você molhada Você tá na vida dela, né? Sim Tá gravado? É Chegou que não te vi Olha Posso? Pode Posso? Vai Posso A gente tá aqui parado Faz mais meia hora E vocês não tão fazendo nada Quero uma bicicleta agora Eu também Ela é mais fácil Mais perto Agora essa é provável Toda a gente cai de 99% Talvez 100% Mas tá bom Se tiver 100% A gente tá com... Eu teria caído A gente tá com a mão na bolsa A gente vai pegar o celular Não, não é esperto Cara Eita Eles tão conversando de filme, sério Mas a gente tem que fazer tudo, né? Nossa, a gente tem que fazer... Vamos lá Antônio me chamou pra conversar Sobre o que, Antônio? Shopping? Shopping? Coraline O que é a mãe daquele filho? É Coraline É de terror Tô zoando Tô zoando Não é anime É... Não posso falar, né? Mas tá Eu não vou assistir Não Você vai assistir sim Não Vai Sozinho eu não vou Com quem? Com a menininha que ele gosta É por isso que eu falei Sozinho eu não vou Com quem? Com quem que você vai? Com quem que você vai? Eu não vou comigo Com quem que você vai? Eu pensei que você iria comigo Se você for Ah, tá Nossa Ah, vem cá Tipo, eu sou a curiosidade Não que seja indireta ou nada Indireta? Não Falei que não Seja indireta Linda Só pra saber Assim, de informação Se eu te pedisse, meu amor Assim, você aceitaria? É uma pergunta difícil, né? Gente é pequena Mas eu acho que sim Por quê? É... Então, vai lá O que é isso nessa mão, Antônio? É... É... Tá ligado aquele bagulho de hospital Que seja Minha transmissão É, é É isso Aqui, ó Vamos usar essa Fecha aqui, ó Pegou? Ah, tô aqui Tá É... Eu não sei o que diz Tu fala Tá, vem Não, aqui Antônio É que eu não sei o que diz Tá, mano Tá, mano Tá, mano Fala Você escondeu a pergunta Sim, da hora Ele é muito pequena, né? Então... Você entra na hora Como? Tá sem reação Então... O que que eu posso... Pode levantar Pode levantar Esconde O que é isso? O que é? É... Tá ligado aquele bagulho de impressão Digital Que bota um vídeo assim Ah, tá Então, porque que aquele bagulho Que você falou Tem dois negócios Tem uns circunzinhos A gente viu, tá? É, pra colocar o dedo Pra você falar aqui Pra você, rapidinho Gente, eu vou falar com ele Rapidinho Então... De verdade Eles estão tentando disfarçar O Antônio Quero ir E, tipo... Agora eu já tenho que pegar A bolsa dele Também quero Isso fez errada, Bia Só muito errada Do meu gosto Vem Eu não tenho negócio pra namorar Mas eu torço por ele É, como bom nisso Vamos dizer É Faculdade? Meu Deus, gente Faculdade é boa Não aguento nem a escola Aqui na faculdade É, eu até citaria, Antônio Mas é que a gente pode ter Pequeno Uma criança, né? Tipo assim Muito bonito dessa parte Assim Mas o que você acha? Que quando a gente crescer A gente pode namorar Assim Tranquilo Dezoito anos Que é a única coisa Que meu pai vai deixar, né? Minha mãe? Não, minha mãe tá de boa com isso Mas, tipo assim O que você acha na faculdade? A gente estudar junto A gente morar junto Eu não quis dizer namoradinho Namorar mesmo Porque a gente não tem ligado A gente não tem muita criança ainda Mas só Sei lá Não sei palavra pra isso Mas, tipo, cumprimentimento É Aí faz a faculdade junto Mesmo que você falou É isso Talvez a gente faz até a mesma faculdade Se você quiser, né? É É Mas, tipo assim Eu aceito Pode ser Tá Então Tem gente Eu tô sem reação É, eu também Gente O que eu faço? Antônio A senhora me faz isso aqui, ó Ah, tá Eu só não sei o que aconteceu Acho que é isso Deixa eu pegar Ai, dá aqui Dá aqui Cadê o que bota? Ah Ah Babá, agora você coloca na mão O que? Não Menino Menino não coloca Menino não coloca Menino não coloca Mas o menino não coloca Deixa eu ver É no meu lado, papai É nesse aqui, esquerdo Ai, casal do ano Casal do ano Casal do ano Deixa eu ver Abraço, abraço Tem que ter um abraço Abraço Ó, vou nessa namorando Vamos logo, gente Abraço Vamos logo Nossa, que... Feliz não voltar, né? Contente, talvez Tá bom Tá bom Eu só gostei mais Nossa, foi... Ó, mas a gente tá encalhada, hein? Nós também Tá bom, a gente tá compindo Melhor homem do que amiga Aham Quer dizer, melhor amiga do que homem De verdade, esse pedido foi o mais brega na minha vida Eu já vi E nem pra ser Maldivas, credo Não pra ser Maldivas, tipo assim, Dubai É, baratinho Nossa, isso aqui no meio desse mato Esse foi R$15 É só pegar do poço Então... É, tá Vai Uma prova, pelo menos Vamos embora, vírgula, né? Vocês ficam Ficam os pombinhos Olha, Antônio Mas a próxima vez Quando for oficial Você melhora esse pedido, viu? Porque tá ruim, hein? Credo E não tiraria essa, não Então, gente Eu vou embora, sabe? Você A gente Nossa, gente De verdade Muito problema Mano, que pedido Se eu fosse namorar Nossa senhora Eu estava mais feliz Não, se eu fosse namorar Eu ia falar assim Oi, gente A Maísa está solteira, hein? O quê? Mentira O quê? Cuidado, né? Eu estou solteira Eu estou solteira com Jesus Amém Gente, a Maísa é da solteira, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui na tela Vai deixar nada? Oi! Vou deixar o contato dela aqui na tela Quem quiser Eu vou ter possuído, tá bom? Oi, filha Jesus é seu pai Compre, mas eu estou com Jesus Assim que a sete vai tocar Ó, você fica, hein? Gente Eu vou junto Tá bom Vou estar deixando o contato dela aqui Quem quiser Manda lá, tá bom? Você pensa que eu não escuto, né, Maridora? E você? Está solteira, tá, gente? Não, não, credo Ih Não, não, né?